Basicamente eu fiquei criando várias contas até eu conseguir uma fruta em específico, a Light. Considerada por mim a melhor Logia até o level 700, porque basicamente ela é uma Logia perfeita porque ela traz várias coisas pra gente interessantes, que no caso a gente ganha uma espada que vai ajudar muito a gente em upar e também vai dar o efeito Logia, que nenhum NPC consegue te atingir pelo fato de ser Logia. Tem alguns empecilhos aí no meio do caminho, mas vamos falar que por enquanto ninguém consegue te atingir. E eu consegui. Então hoje eu vou estar fazendo um desafio insano. Eu vou pegar essa minha conta level 1 e vou comer a Light e vamos ver quanto tempo a gente vai demorar pra chegar essa conta ao level máximo. Então convido você a acompanhar nessa jornada porque nesse exato momento vamos fazer o inimaginável. Vamos comer a nossa queridíssima fruta Light neste exato momento, mano. Tem certeza que você quer fazer isso? Exatamente. Então a partir de agora vamos zerar os cronômetros e vamos tentar upar o mais rápido possível até o 2300, que é o level máximo aqui dentro do Blocks Fruits. Então já deixa aquele like pra fortalecer esse mega desafio. E convido você a me acompanhar nessa jornada porque hoje o negócio vai ficar pesado. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, eu tô com esse vídeo salvo há mais de 3 meses no meu computador. Já há muito tempo. Esse vídeo foi gravado há muito tempo, onde eu fiz um desafio tentando encontrar a Light e eu tive que criar 17 contas. Ou seja, antes você podia criar as contas, você só precisava pegar o dinheiro e você conseguia girar as frutas. Agora você não consegue, você precisa ter level 50. Por isso que essa minha conta tá level 1, tem fruta, não foi dropada por outro jogador nem nada. Foi eu que consegui nessa conta. E quando eu consegui, fiquei muito feliz e pensei nesse desafio. Então hoje, diferente do que eu tinha falado, a gente vai upar do 1 ao 700 com a melhor logia que existe, tá? Ela mudou algumas coisas porque na época nem era a fruta daquele jeito, nem era essa espada. Eu tô muito curioso pra, de fato, ver como tá a nova Light e testar ela junto com vocês. Então a gente vai tá trazendo esse desafio insano de tentar upar do 1 ao 700 no menor tempo possível. Então assim, eu quero deixar as coisas cronometradas da melhor maneira possível. Eu até abri o meu celular pra mostrar pra vocês a hora, exatamente. Agora são 18 e... eita! 18 e 36, então eu tô deixando cravado exatamente. Eu posso até fazer algumas pausas, tipo sair no banheiro, fazer algumas coisas. Mas eu quero ver exatamente quanto tempo que eu vou tá demorando pra upar do 1 ao 700 com a Light aqui no primeiro mundo. Demorou? Então ó, vamos lá. 3, 2, 1 e exatamente valendo. Já vamos pegar aqui agora, confirmar a missão. Já vou juntar aqui os maledeto. Por enquanto eu ainda não vou usar nenhum código de XP porque, né? A gente é daquele jeito, eu sou o ridículo do código de XP. E eu já vou ver esse Light Ray, que é o primeiro ataque que a gente tem. E tá pegando. Ah, ele é tipo uma explosão. Então eu tenho que tomar cuidado e usar realmente só quando eu, tipo, for mais propício, né? E bom, provavelmente daqui a pouco o nosso efeito logueia já tá funcionando. E mano, eu não vou upar nada em outra coisa. Vai ser só fruta. Eu tô nem aí. Se bem que se eu não upar uma energiazinha, eu tô lascado. Mas agora o efeito logueia já tá funcionando. Eu não vou tomar dano, que isso é muito bom. E isso é a coisa que mais vai me ajudar a upar. E cara, o mais legal de você upar Light é isso. Tipo assim, vocês viram que eu upei a maestria da fruta? Que eu não upei uma outra coisa. Eu upei a maestria da fruta. Por que isso é bom, João? Porque a espada da Light, ela conta a maestria da fruta. Os pontos de status da fruta. Então, tipo assim, quanto mais pontos eu colocar, mais danos eu vou dar. Cara, eu tô basicamente dando 39 de dano aqui, mano. É muito dano. Quase dano metade da vida, ó. Se eu der 3 espadadas, eu mato os caras. Meu Deus do céu, mano. Eu sou o bicho mais apelão desse servidor. Eu depois, quando for pra ilha dos mamacos, eu já acho que eu já vou entrar quente. Quente, quente com o código de dobro de x-pouco. Porque aqui é bem rapidinho, ó. Tipo, do 3 vezes que eu vou fazer a missão, eu já vou conseguir pegar o level que eu preciso pra poder sair daqui. Se eu não me engano, eu saí daqui no... Nossa, eu não matei. Eu saí daqui no level 10, então, mano, é bem de boa. Vamos lá. Eu quis usar o raio ali, me lasquei, né? Toma. Pronto, ó. Já peguei level 10 e eu posso finalmente sair daqui. Ih, nossa senhora, mano. Melhor ainda. Eu... Pera. Ai, eu não peguei mais 3 a 10. Não, eu não vou pegar barco, não, mano. Acho que é mais veloz eu fazer isso aqui. Eu vou derrotar mais uma vez e eu vou pegar o voo da Light já. Eu vou pegar o voo. Mano, eu vou sair daqui rapidão. Não, não vai ter BO a mais, não. Nossa, eu não vou precisar mais comprar barco. Eu vou conseguir me locomover rapidão. E é isso. Nossa, mano. Hã? Sou bobo? Não. Oxê. Hã? 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 Da energia, que eu vou upar um pouco de energia Porque se eu não upar energia Eu vou estar lascado, porque Precisa de um pouco de energia Ficar utilizando os códigos Tipo assim, meio que Tudo de uma vez Eu sou meio que, como eu posso explicar Eu sou um pouco Economista, tá? Se é que Eu posso falar dessa maneira Eu acho que às vezes a gente perde tempo Indo de uma ilha pra outra Então eu não gosto de ficar usando Os códigos, se bem que com a Light A gente vai conseguir bem rapidão Então eu não deveria estar me preocupando Mas eu não quero perder O código de dobro de XP Porque é mega importante Eu sei que a quantidade de código de dobro de XP Você consegue chegar no segundo mundo Tranquilamente, então, né? Tô despreocupado Eu não tô usando muita habilidade, porque a habilidade mais vai me atrapalhar Do que me ajudar Então eu não vou usar a habilidade Por enquanto, porque, né? Como eu disse, ela pode mais me atrapalhar Do que ajudar Vou colocar aqui um pouco em melee Pra eu poder ter um pouquinho mais de energia A vida eu não vou me preocupar nada Então eu só tô fazendo isso pra eu poder dar mais dash Pra eu poder fazer as coisas um pouco mais rápido Eu acho que agora as mamacos já não tão me dando mais dano E eu não vou direto nos gorilas Por quê? Porque eu não tenho o efeito logue lá nos gorilas Então se eu pegar e usar o efeito de E não usar esse efeito de logue Eu vou ter muita desvantagem Porque aqui, mano, eu derroto tranquilamente Ou seja, eu não preciso usar a habilidade Por enquanto, isso aqui não tá funcionando tão bem como eu gostaria Mas quando eu chegar numa ilha melhor Vocês vão entender o quão isso aqui é bom O quão ter esse efeito logue é maravilhoso Agora aqui a gente tem um pouco de desvantagem Porque os mamacos estão um pouco longe Mas agora eu consegui uns XP Vou colocar tudo em... Eu preciso pelo menos conseguir uns mil de energia Acho que agora eu vou upar mais um pouco Na fruta e depois eu vejo o que eu faço Já vou pros gorilas aqui agora Posso usar o teleportezinho aqui O teleporte não Vou... Acho que eu já não tô tomando dano pros gorilas, né? Beleza, tá, Mac? Posso juntar os quatro aqui Que eu já acho que vai me dar um adianto E isso é muito bom Porque nenhum deles me afeta E, cara, eu dou muito dano Porque como eu tô upando a espada Tipo, não tá como eu gostaria, tá? Pra ser sincero, eu queria tá upando mais Mas eu não posso tá upando mais Porque senão eu fico sem energia Aí pra dar dash Pra usar as habilidades Pra me locomover Me prejudica muito Então eu tenho que pelo menos colocar ali uns mil, mil e quinhentos de energia Pra poder ficar mais tranquilo pra mim Se não Meu amigo, esquece Esquece que tu não faz mais nada E, ó, eu já tô quase pegando vinte de maestria O ruim de não ter pegado muito de maestria É que pra eu derrotar o gorilão aqui, o boss Já é mais complicado Na verdade, a próxima habilidade vai liberar com quarenta de maestria Então já é um pouquinho complicado aí Ó, já tô quarenta e seis, mano Coisa boa Vou voando aqui pra cima Ó, eu tenho que começar a usar mais o voo Deixa eu ver Eu já consigo derrotar o gorilão, já O problema É que eu não tenho habilidades pra derrotar o gorilão Tipo assim O que eu tenho é meu Z e meus ataques básicos Mas, ó, Z dá muito dano Ó Eu consigo até usar isso aqui É Eu acho que não sei se foi uma boa ideia Eu... Ah, ele vai usar o ataque E ele tem haki, tá? Ele tem haki do armamento Então... Pode ser perigoso Ó, eu vou dar mais um hit e vou sair de perto Mais um hit e sair de perto Eu sabia que ele ia... Atacar o negócio dele Ó, eu consigo mais ou menos desse jeito Dar mais um ataque nele E o próximo já vai usar a habilidade Ah, não usou Ah, só dar um hitão agora já era Hihi Poxa, ele tá me machucando meio morto Tá, eu já posso vazar daqui? Sério, assim? Rápido e fácil? Deixa eu ver Nossa, mano Coisa boa Coisa boa Eu vou usar todos os pontos aqui Nossa, maravilhoso Já posso sair daqui Eu só espero que o meu efeito de logueira já tá funcionando Cara, olha isso A gente basicamente... Mano, não deu oito minutos Não deu oito minutos ainda E já estamos Aqui na ilha dos piratas Meu, muito rápido Já tô level 31 Tipo, já não faz nem cinco minutos que eu dei o dobro... Meu Deus do céu É a velocidade a mil O que eu quero fazer é o seguinte Vamos ver se vai tá funcionando Se o efeito logueira já vai tá da hora, ó Tá, não tá funcionando ainda Mas a gente vai fazer funcionar Eu acho que mais um level que eu consegui upar aqui O efeito logueira já vai funcionar Então, ó Vamos... Ó, isso que é o complicado, ó Mas eu dou dano Eu não tenho energia pra ficar dando dash Então isso me atrapalha um pouquinho Se eu tivesse mais uma habilidade Da light, seria bom Ó, vou derrotar isso daqui E daí eu vou focar nesse daqui Que tá com menos vida Pronto Ah, aqui é tudo a gente saber Ai É tudo a gente saber fazer as coisas Eu quase faleci Cara, eu preciso pegar Terminar essa missão logo Pra pelo menos upar uns leves O efeito logueira Pra você conseguir fazer funcionar Você precisa ser mais forte que os NPCs Então, tipo assim, eles tão aqui level 35 A missão é de level 30 Eu não sei porque aqui no primeiro mundo Tem dessas coisas Mas nos próximos mundos Você... Ai, eu esqueço que eu não tenho double jump Mas você não... Basicamente não precisa... É... Tipo, as missões não... São do mesmo level dos NPCs Ou seja Se aqui fosse, tipo, é 35 A missão seria 35 Eu acho que eles deram uma calibrada nas missões Tipo, uma reduzida de level E não mudaram o level dos NPCs Principalmente aqui no primeiro mundo Porque as coisas passam bem rápido Então, pra poder funcionar Eu preciso da level 35 Mas eu acho que como eu tô com double de XP Eu vou conseguir, não vou? Nossa, consegui, mano Meu Deus Vou colocar aqui em... Em energia Será que já tá funcionando? Eu acho que eu só tenho que ser Um level maior Porque conforme o nosso level vai ficando mais alto Deixa eu ver se tá funcionando Já tá funcionando Conforme o nosso level é mais alto Mais pontos a gente precisa ter Em cima dos NPCs Pro efeito logueira funcionar Então, né Aqui, ó Já tô de boassa, mano Olha que coisa boa Olha Nossa senhora Meu Eu consigo fazer as missões super tranquilo E além do mais Como eu tô focando Em o pause status aqui da fruta Nossa Tá mais rápido ainda Eu não preciso ficar indo lá naqueles NPCs Porque mesmo que eu for Vai spawnar os 4 de uma vez só Então Já sabe Desses piques mesmo, mano A gente tem que pelo menos pegar um 40 de maestria Que deveria ficar mais fácil pra gente poder fazer as coisas Mas, cara É só a gente aproveitar a light Que aqui vai ser a velocidade Olha só, mano Daqui a pouco eu já posso ir no brutus Quanto que é no bruto? O bruto é 40 Bom, pelo menos eu vou pegar um 45 E daí eu vou lá Acabei de pegar o meu level 45 Agora eu quero ver se os brutus aqui Vão tá no level 45 Foi como eu falei, ó E aí o efeito logueira já tá funcionando Os brutus aqui Eu gosto de fazer de uma maneira diferente Eu gosto de atrair eles De 3 E daí eu atraio os outros que tem lá E assim eu vou indo Caramba, eles tem uma habilidade Mas ela não acerta em mim Aqui tem 3 Aí eu pego aqui e derroto esses 3 E daí eu fico derrotando os outros 3 Eu acho que é a melhor maneira De poder derrotar os brutus E, cara Já tá faltando muito estamina pra mim Tipo, a energia é pouquíssima Agora no começo tudo é mais complicado E se a gente quiser mais velocidade Você precisa de estamina Porque é a estamina que você fica spamando Então, como eu disse Se eu upo estamina Eu não dou tanto dano com a fruta Se eu não upo a fruta Eu não consigo, tipo, usar estamina Então eu fico meio lerdo Aí eu tenho que meio que ir dosando Tipo, upa um, upa outro E por assim vai Deixa eu derrotar isso daqui Por mais que eu já tenha contado na missão Eu tenho que derrotar Então, ó Eu vou primeiro colocar as frutas ali no 100 E daí depois eu foco Em colocar o outro no 100 também Daqui a pouco eu já consigo até enfrentar o Bob Deixa eu já ir voando pra lá Que é mais rápido Cara, eu tenho que usar muito o voo da Light O voo da Light é a locomoção mais rápida Que tem dentro do Blocks Fruits Então, né Você já imagina Eu posso usar o voo Em vez de ficar dando dash, né Tipo, eu posso usar o voo Aqui, ó Porque é mais econômico que o dash, velho É verdade Mas, ó Entre ficar pegando os outros aqui Eu já não consigo Porque o voo, ele tem um cooldown muito longo Mas mesmo assim É uma maneira de ficar usando, ó Agora vamos respawnar lá do outro lado Eu vou no voo, ó Se o meu voo desse dano Aí seria melhor Porque daí eu já poderia ir Agrando os NPCs pra perto de mim E daí ficaria mais fácil Pra eu poder estar derrotando eles Mas, ó Assim já tá super de boa Daqui a pouco eu acho que eu já consigo derrotar o Bob Ah, não O Bob Acho que a missão do Bob Do bug ali É level 55 Acho que é isso Bom, ó Eu já coloquei no 100 A partir de agora É 55 como eu falei A partir de agora Eu já vou começar a colocar Pontos Na... Na energia O certo mesmo Se você tivesse o pano De uma maneira Tipo assim Ah, o seu objetivo Não é upar da maneira mais rápida possível E sim aproveitar mais o jogo Eu recomendaria que você upasse Da seguinte maneira Upar meio que um pouquinho Tipo assim 60, 40, 40 60 na fruta E 40 no... Depende Se você tá com uma logia Aí é 60, 40, 40 Ou seja 60% do seu... Pera Não, tá errado isso É... 40, 30, 30 É isso? Isso 40, 30, 30 Porque na época Eu tava errado Você vai dar um pouquinho Mais de dano na fruta Mas você vai... Mas você vai ter defesa E vai ter estamina Agora Se você não tem uma logia Aí... Eu recomendo o pato de igual Porque, né Por mais que você dê dano na fruta Você consegue dar um pouco mais de dano No corpo a corpo Aí eu acho que você poderia usar Tipo Um... Acho que um 40, 40, 20 Daí coloca só 20 em vida Acho que assim seria melhor É... Acho que assim seria legal Bom Agora eu já posso tentar Enfrentar o... O bug Eu não sei se eu vou tentar Acho que eu vou Porque o bug Ele não é Um boss tão forte assim Então acho Que eu consigo derrotar ele Com pouco Só tenho que tomar cuidado Porque ele usa as habilidades dele E as habilidades dele Podem ser perigosa Ele tem a festa dele A gente não pode esquecer Que ele é usuário da barabara, né Eita Fácil em cima Ai, ai Isso aqui Querendo ou não A gente perde tempo, né Eu não tenho outras habilidades Ele vai usar a habilidade em mim Da espada A gente não tem outras habilidades Para estar usando da fruta Então, né Oxi Nossa, ele caiu em cima de mim Ele vai usar a habilidade da espada Beleza Foi super de boa Para ser bem sincero Achei que seria mais difícil Bom, a gente ainda pode continuar aqui Fazendo as coisas, né Upando nos brutos Porque daqui a pouco A gente vai para a próxima ilha Olha só Acabei de upar mais um pouquinho E já deu exatamente 19 minutos Que a gente começou Vou colocar aqui mais alguns pontos E a gente já pode ir para a próxima ilha, né Eu não preciso mais ficar aqui A ilha dos piratas já ficou Ou seja, em 20 minutos A gente conseguiu passar por três ilhas já A primeira A da jungle A dos piratas Agora a gente está na quarta ilha Eu upei um pouquinho Que é para que o meu level subisse E eu não tomasse hit aqui dos NPCs Mas, ó Aqui já começa a ser que nem eu falei Os NPCs Eles têm o mesmo level da missão Ou seja O meu efeito Logia Vão funcionar Aqui no primeiro mundo A Logia Sempre vai acabar funcionando Com você do mesmo level Para cima Do adversário Então, tipo assim Se você estiver Lá no final Acho que na última ilha Se você tiver três ou cinco níveis A mais Aí funciona Porque é meio que um proporcional Não é exatamente Tipo, ah, eu tenho um level maior Não Às vezes você tem que ter Alguns levelzinhos maiores Mas agora no começo Essa regra não se aplica É só você ter o mesmo level Que já funciona Então, ó Já, mano Estou amassante, ó Vai dar até para colocar Mais uns pontinhos aqui E aqui no deserto Já começa a ficar Um pouquinho mais chato Porque já não tem mais muito O que fazer, tá Porque é uma ilha ruim Na minha opinião É uma ilha que eu não gosto Muito de upar Porque só tem os quatro NPCs Então você junta todos eles Derrota eles aqui rapidinho E daí você já consegue Você tem que ficar esperando, né E, ó Daqui mais Doas maestrias Que eu conseguir Eu já vou pegar Ó Pronto Level 100 Ó 100 de melee E 100 de coisa Eu já tenho 595 de energia 595 de energia Acho que por enquanto É o suficiente Porque as ilhas que eu vou agora Eu não vou precisar mais Ficar me locomovendo muito Mas daqui 2 de maestria Eu já vou conseguir liberar A minha Barrage of Light Que já é um ataque Acho que bem mais interessante Aqui pra gente poder Estar utilizando Que vai dar um dano Interessantíssimo A espada Ela é boa Ela é interessante Dá o seu dano Mas, olha As habilidades Dão mais dano ainda As habilidades Elas são bem legais Porque, às vezes A gente pode acertar De longe Os NPCs E, às vezes Agrar de uma maneira Mais fácil E, além de que Uma habilidade Ela dá aquele Burstizão Em todo mundo Então, né É interessante Vocês vão ver E eu acho Que as X Se for Se eu não estiver enganado É a habilidade Que eu estou Interessado Porque as coisas mudaram Eu não sei A Light Ela atualizou E eu não vi Exatamente como ela ficou Então, já peguei A habilidade do X Que é a próxima habilidade Depois a gente vai ter O Reflection Kick Que é o C E depois o Sky Beam Barrage Então, assim A gente liberou uma agora Vamos fazer o teste Verdadeiro nela E, ó Se tudo der certo É isso mesmo É essa habilidade Só que eu não usei direito não Caramba, mano Dá mó pulão, velho Na minha época Não era assim, não Colocar tudo aqui Em blocos frutas E eu acho que leva uns 75 A gente já vai Para a próxima missão Eu ainda tenho Um minuto de dobro de XP E, para mim Mano, já está valendo Super a pena Porque, cara O dobro de XP Está valendo, velho Está valendo 20 minutos Deu para a gente fazer Muita coisa Vou tentar usar o X Aqui de novo E ele você tem Que ficar segurando Parece que Oxi Parece que não deu tanto dano Assim Está acontecendo Eles nerfaram o dano do X Eu preciso ver isso melhor Mas, olha Eu, sinceramente Não estou afim de testar Enquanto o dobro de XP Ainda não, né Eu quero aproveitar Esse dobro de XP Ainda para, pelo menos Fazer mais Terminar essa missão aqui Mas, acho que vai dar tempo É... 1 minuto e 40 segundos Acho que é o suficiente Para fazer uma missão Deixa eu fazer o teste Aqui agora Deixa eu só ativar aqui O dano Que daí eu vou conseguir ver Nossa Cara Não está dando tanto dano Igual eu imaginava Daí, hein Confesso que estou Um pouco triste Achei, sinceramente Que iria dar mais Eu sei que despertada Dá muito mais dano Mas, agora Não está lá Aquelas coisas não Bom A gente já liberou aqui A outra missão E aqui os A gente já O efeito loguei Já está funcionando, né Boa Então, aqui está ótimo Aqui vai ser outro mais fácil Cara, deixa eu dar uma olhada Que eu estou Tá, eu segurei o X Mesmo assim Tá, deu 951 Eu vou deixar eles com um pouco de vida E eu vou usar o meu Z Cara, o Z dá muito mais dano Bom, eu acho que eles Balancearam um pouco Porque isso aqui antes Era muito roubado Estamos falando nada mais Nada menos Do que a Ilha do Gelo Ela fica ali Logo ali 432 metros E cara Como é maravilhoso A gente ter o voo da Light Para poder se locomover, né A gente consegue fazer isso Mano Extremamente rápido E olha só Já se passou meia hora Eu já estou com 90 levels E cara Acho que eu estou indo Super bem Bom Deixa eu já chegar aqui E aqui eu já quero fazer Algumas coisas, né Eu não tenho dinheiro Para tudo Mas vou comprar algumas coisas Que com certeza Vão me ajudar Primeiramente A coisa que mais vai me ajudar Aqui é Uma é a mais cara Então primeiro eu vou comprar Skyjump Que custa 10 mil Que é para a gente ficar Dando vários pulos E eu vou comprar também O haki do armamento Que é o hakizão Para a gente já ficar maladão Então assim Já vou conseguir dar Mais pulos Que vai me ajudar A me locomover mais ainda E depois eu compro o TP O TP agora eu não vou usar Então eu vou farmar Um pouco de XP aqui Um pouco de money E daí depois eu penso Na ideia de simplesmente Pegar ali o teleporte Porque eu não vou usar agora Então eu posso ficar Super de boa Só utilizando isso daqui Porque né Eu já vou Já vai ser de grande ajuda O haki do armamento Ele não muda muita coisa Na espada da Light Vocês podem desativar E está dando 156 de dano Não muda muita coisa Se eu ativar de novo Está dando os mesmos 156 Então tipo assim Não vai mudar muita coisa Mas é bom a gente ter aqui Porque caso precise E ó Básica Nossa mano Upamos muito o level Eu vou focar em upar mais agora Na fruta Do que propriamente Upar a energia Porque eu já não vou Mais precisar de tanta energia Assim Depois a gente pensa No que a gente vai fazer Mas por enquanto Vai ser apenas Na fruta Confesso que eu upei bastante Aqui E ainda não deu Uma hora total E eu confesso Que eu estou bem empolgado Com o tanto que eu consegui Chegar até o momento Peguei até a missão do Yeti Caramba Eu poderia ter feito ela Já faz um tempo Confesso que eu perdi tempo Aqui agora hein Mas ó Quero derrotar o Yeti Aqui Nossa senhora Aí Aí machucou hein Aí afogou os sentimentos hein Eu nem comprei o TP Cara Para ser bem sincero Estar derrotando esse Yeti aqui É perca de tempo Seria melhor Estar fazendo uma outra coisa Mas né A gente é tonto Ó Eu vou tentar Dar um hit nele aqui Se correndo Eu tenho que pegar Um código de De XP Porque pô Derrotar o Yeti aqui Também não usa nenhum código de XP E cara Esse ataquezinho aqui Não está muito bom Igual eu achei que estaria não Viu Ó Já correr Ó Acho que agora é o momento De eu pegar um códigozinho de XP Peguei Eu só preciso ter um momento certo Porque senão Eu vou acabar falecendo E ele vai acabar me derrotando Estou com pouca energia Sai de perto Jogo ele pra longe Vou esperar um pouco Minha energia voltar Dar um hit Vou correr agora Que ele vai usar o negócio E agora eu já coloco O código de XP aqui Que está tudo certo Ó Já vamos jogar ele pra longe Nossa Joguei ele pra cima Já vamos usar o nosso Ataque aqui Meia boca Vamos Ver esse aqui Dá dano Agora o outro Ixi rapaz Mandei ele lá pra baixo Ih Decidi atacar aí É vale hein Só usar mais um E pronto Derrotado com sucesso Ganhei bastante XP aqui agora Eu só preciso pra ver Pra onde que eu tenho que ir agora Acho que é pro Coliseu né Ou Ah não Na verdade é pra Marina e Fortress Que a gente vai agora E olha só mano Pelo menos Cara É muito Eu não consigo me acostumar com isso E olha Eu acho que basicamente Em uma hora A gente vai conseguir Upar 150 levels Isso é bom Isso é uma marca bem boa Eu Eu sei que se eu talvez Colocasse vários códigos De XP de uma vez só É Seria mais rápido Porque tem algumas missõezinhas Que as vezes eu não Pego o dobro de XP Por tá sem o código e tal Eu perco um tempozinho colocando Se fosse algo tipo assim Pra bater o recorde mundial Dos mundiais aí né Mas eu prefiro usar dessa maneira Porque depois a gente Aproveita melhor os códigos né Então Vou ficar assim por enquanto Mas se você quiser Você pode ativar tudo de uma vez Porque né Eu sou Eu sou Eu sou meio Nossa eu esqueci de comprar o teletransporte Bom Isso também não vai fazer Tanta diferença pra mim agora Pelo menos eu tô aqui Pra poder derrotar os Os NPCs E vamos Vamos embora Cara A Marine Fortress melhorou bastante Porque antes eu vou falar pra você Era o crime O negócio aqui é bem Bem daorinha Eu gosto de upar bastante Marine Fortress Porque eu descobri meio que o rolê Aonde eu chamo a atenção de todos Aqui ó Junto todos eles Né Agora eu só Só derrotar na espadada Porque as habilidades Vocês estão ligadas Pronto E aí A gente só dá teleporte lá ó Por outro lado Usa Usa habilidade Aqui vai ter mais 4 Isso é só derrotar esses 4 aqui ó Cara Eu tô Já tá começando a faltar energia Acho que eu vou começar a upar um pouquinho de energia De estamina Porque minha vida não vai ficar fácil não Eu preciso de estamina Eu preciso Eu necessito Meu Deus Calma Vem cá Ah eu vou upar Então eu vou gastar aqui Tome Pronto É eu falei gastar Porque toda vez Não sei Eu acho que eu já liberei a missão De derrotar o O boss daqui Deixa eu ver se é isso É Já tirei a missão De derrotar o vice-almirante O problema é que eu não tenho tanta É Tantas Skill pra poder fazer isso Né Nossa Eu vou Nada de damage Nossa E se eu ficar assim Eu vou ficar morrendo Eu não quero que isso aconteça comigo toda vez Cara Mas é complicado Esse Z aqui Esse X não dá nada de dano Se eu tivesse uma outra habilidade Tipo C Cara Seria bem mais fácil Ele vai usar Opa Achei que tinha pegado em mim Na verdade pegou Né Se eu não deu tanto dano Tipo Eu vou usar ela Porque é um dano Entendeu Tô dando dano De alguma maneira Vou ter que desviar Eu acho que mais duas espadadas E ele já era Haha moleque Quanto é bem feito É comigo mesmo E olha só Que maravilha Faltam Quatro minutos Pra gente conseguir Dar Pra dar exatamente Uma hora Né Eu perdi alguns minutos Então provavelmente Eu teria conseguido Usaria faltando uns 10 Eu tô level 150 Acho que dá pra ser mais rápido Do que isso A gente tá trocando Muito de ilha E então As ilhas também No começo Não foram ilhas Tão interessantes Mas eu já tô indo direto Pra Skypiea Que é o nosso próximo Local de farm E eu tô bem Bem empolgado Achei que Acho que está rendendo Maravilhosamente bem Os nossos métodos De farm Não falham Então eu já tô vindo Aqui diretamente Deixa eu ver se vai bater Na nuvem Não Nossa senhora Vou rápido demais Meus amigos Meus amigos Então eu já vou até pegar Aqui ó A próxima missão Né Que é a que a gente Pode pegar E eu vou fazer o seguinte Eu vou Cara Eu não vou pegar E vou salvar spawn Porque eu posso voar Pra cá Então eu vou ficar Despreocupado Em relação a isso Né Mas olha Eu vou confesso Pra vocês Que essa nova light Tá interessante Eu até ganhei A nova habilidade Que é o reflection kick E nem percebi Eu tô focando Apenas em usar Mais as habilidades Né É A espada Nossa Meu amigo O problema É que essas habilidades Da light Elas tão muito assim Espalhafatosas Né Eles basicamente Estão espalhando Os NPCs Então eu não gosto Muito de usar Esse tipo de habilidade Eu não sei Tipo pra finalizar Mas cara Pra derrotar um boss É muito interessante Né A gente sempre Quando tá upando Quando tá farmando A gente Prioriza usar habilidades Que não jogam Os NPCs tão longe Né Que ou Que de preferência Que nem dê dano Tipo Não Tá dano A gente quer né O que eu tô falando É de não dar Knockback Não mexer eles no lugar Porque se você Manda eles pra longe É ruim Porque você tem que esperar Ele chegar Às vezes uns com Barrado na parede Então por exemplo Uma habilidade que seria boa Seria tipo O nosso X Aqui ó Tipo o nosso X Mas que desse dano Agora deu um pouco mais de dano Mas mesmo assim A gente queria mais dano Do que isso Então né Queria que fosse um pouquinho melhor Mas ó O negócio aqui agora É usar o voo Até aqui Nossa Eu deveria ter pegado o teleporte Cara Isso vai me fazer falta Principalmente aqui Pra poder ficar Subindo e descendo Se eu tivesse pego Se eu tivesse pego o TP Mais o Bocozão aqui Esqueceu Porque tipo Não é exatamente reto Se bem que eu posso subir Pela parte de trás Né Acho que subir pela parte De trás aqui Desse castelo É mais seguro Do que subir Pela parte da frente Olha só Só nesse processinho Que eu fiz agora Eu gastei Nossa Nos 900 De De energia Meu problema Quando eu tô usando a habilidade Eu não recupero Cara Mas já tá dando Um dano bem mais interessante Viu Antes eu confesso Que eu não sei Estava bem paia Mas Se bem que também Não é uma habilidade Muito boa Pra usar em single target Por exemplo Quando você quer derrotar um boss Não é uma habilidade Que me chama muito a atenção Eu sei que Quando eu se despertar A light Aí meus amigos A história é diferente Mas enquanto a gente Tá com ela V1 aqui Não tem muito o que reclamar Não E como uma posição De um lugar Faz completamente a diferença Velho Se eu vim aqui por trás É muito mais fácil Chegar aqui Na ilha dos telos Do que Como eu tô vendo Pela frente E eu não sei Por que eu liguei isso Na minha cabeça E sempre Tipo Tive que eu teria Que ir pela frente Não tem nada a ver Mano Você vai por trás Aqui É bem mais fácil Tu cai aqui Tu já cai direto Na ilha E tu não precisa Nem ficar gastando Tanto Tanta energia Assim Ou seja Mano Vai por aqui Que tu não vai se arrepender Meu parceiro Só ir embora E ah Acabou de dar Nossa uma hora Na verdade Passou um tempinho E cara 161 levels Não é pouca coisa não Hein Confesso pra vocês Que eu tô surpreso Com os resultados Mas como eu disse Eu ainda acho Que dá pra melhorar Muita coisa Agora com essa minha estratégia De ir por trás De ser bem melhor Só que daqui a pouco Eu já tô nessa próxima ilha Que é onde ficam os próximos Npcs Agora a matemática Mais ou menos De cada level Por npc Vai funcionar Da seguinte maneira Cada ilha Provavelmente Vão ter Três níveis De upar Dois são npcs E um é um boss Então ou seja Vamos supor Level 200 Tem um npc Você upa Até o 225 Aí 225 Tem outro npc Você upa Até o O Pera 225 Assim que você começa com npc Aí vai até o 250 250 você pega o npc E 275 tem o boss Aí quando você pega Level 300 Você vai pra outra ilha Mais ou menos Isso que vai acabar Acontecendo aqui agora No primeiro mundo Então A gente também Vai ter que derrotar bosses Porque os bosses Dão muito xp Ainda mais Quando a gente tá Com o dobro de xp ativo Mas agora Pelo menos Eu vou ficar mais tempo Na ilha Porque a gente Precisa de mais levels Por exemplo Pra eu ir pros darks Eu preciso pegar 25 levels Então mais ou menos Por cada npc Eu vou ter que pegar os 25 levels Isso contando por boss Então tipo assim Cada A missão do boss Vai ser por 25 levels Acho que deu pra pegar Mais ou menos O rolê Mas agora Eu quero acelerar o passo E tentar ver Se a gente vai conseguir isso De uma maneira Mais rápida E mais frenética ainda Afinal O level 700 está aí Confesso que eu tô tendo Um grande problema aqui Mano Porque é o seguinte Esses npcs aqui Eles não estão funcionando Minha loquia Porque Lembra que eu falei Provavelmente eu tenho que ter Um level Dois levels a mais Do que eles E isso tá me dificultando Bastante Porque eu não tenho Habilidades que dão Tipo Que não façam Isso que tá fazendo Só que eu peguei A última habilidade ali Que é O Sky Sky Beam Barrage Que é a última habilidade Aqui né Do nosso querido Eita pega Do nosso querido Light Cara Isso aqui dá dano Então ó Já peguei os levelzinhos Ativei o dobro de XP E peguei a missão Com força Acho que agora Eu não vou ter mais problema Com essa questão De logueia Pelo menos aqui em Skypia Deixa eu já pegar a missão E vamos ver se isso Realmente que eu falei É verdade Cara Me dá uma sensação De alívio Porque cara Foi bem difícil E essa Sky Beam Barrage Eu não sabia que tava Funcionando dessa maneira Cara Cinco levels a mais O efeito logueia Tá funcionando Mas eu não sabia Que a habilidade Tava desse jeito Antes a gente Cara Muito doideira Pera aí Deixa eu soltar aqui O bom é que dá pra eu soltar Ela fica caindo em volta de mim Eu posso ficar batendo Muito forte Achei deverasmente Muito interessante Agora A gente precisa De ficar mais um tempo aqui Cara Isso me custou Alguns minutos Porque Derrotar isso aqui Sem logueia Sem a logueia Tá funcionando Não foi fácil Já liberou A missão da próxima ilha Mas agora A dica que eu dou Que é a mais importante Você vai perder muito tempo Tentando pegar a logueia Derrotando os NPCs Principalmente Eu Que fiz a maluquice De não upar nada de vida Então Tipo assim Se eu tomar um hit De qualquer NPC agora Eu não tanco Literalmente Se qualquer NPC me der um hit Eu vou literalmente Ficar morrendo toda hora E cara Pra ficar acertando Essas espadadas É muito complicado Eu sei que eu tenho Até habilidade Pra tentar dar dano Mas cara Vou perder muito tempo Vou me estressar Porque os NPCs Não ficam caindo pra longe Então eu já prefiro Fazer o seguinte Faça isso você também Caso você esteja Com qualquer logueia Tá? Você simplesmente Vai fazer o que? Você vai Vai farmar mais um pouquinho Tipo pegar uns Uns cinco Três leves Acho que três leves Já é o suficiente Porque liberou A prisão pra mim ir Tá? Level 190 Libera os personagens Lá da prisão Mas eu não fui Por causa disso Porque eu já quero Eu já quero ativar o efeito De logueia Quero fazer esse efeito Da logueia funcionar É que nem eu falei Mano Olha isso aqui Imagina que você tá usando isso aqui Toda hora Cadê o NPC? Não matou? Matou só um Matou só um? Os bichos Foi tudo voar lá pra fora Pronto Agora que eu terminei Eu já posso dar o famoso vazar E vou aplicar aqui de novo O track E eu posso ir lá Nossa É longe É longe Outra dica também que eu dou Pra light A velocidade com que você voa É a velocidade da sua vida Tipo é a quantidade de vida Que você tem Então se você tiver com a vida cheia Você vai voar Na velocidade maior que Poderia ter Agora se você tiver com meia vida Já não vai voar tão rápido assim não Bom da light É que você consegue upar ela muito rápido Vocês podem ver que eu tô level 193 E eu já tô com 119 de maestria Sendo que eu nem tenho dobro de maestria Então foi bem rápido Mais rápido do que eu imaginava que seria Agora eu posso vir diretamente Pra prisão E cara Depois que a gente passa Uma ilha em específico Depois que eu vou falar pra vocês Upar fica muito mais fácil E muito mais rápido A gente consegue chegar nos levels Lá da frente Muito mais rápido do que a gente imagina E o legal é que agora Eles colocaram a prisão Porque antes Era muito difícil de você upar aqui Tipo difícil mesmo Porque a gente tinha que ficar aqui Até a próxima ilha Que se eu não me engano Era level 270 250 Alguma coisa assim Mas agora eles colocaram Esses prisioneiros Que meio que ficam No meio do caminho Aí né Tipo entre essa próxima ilha Já que Mano imagina Ficar fazendo uma ilha Que tá Missão de uma ilha Que tá bem abaixo de você Então pelo menos Então pelo menos a gente Tem uns prisioneiros aqui E aí ó O efeito de logia Tá funcionando Então tá ótimo Agora com os prisioneiros Eu gosto de fazer isso Que eu tô fazendo Derroto os dois primeiros lá E daí eu venho derrotando Esses outros aqui Que daí já fica bem mais fácil Depois eu só derroto os outros Eu odeio ficar parado Na hora de farmar Tá É algo que me agonia muito Eu não gosto de ficar parado Eu gosto de sempre estar derrotando Eu acho que talvez A melhor maneira agora É chamar os três Ó Tipo Chamar três Aí derrota aqueles dois E chamar mais três Acho que é isso Você tem que começar derrotando três Porque senão vai ficar faltando um Aí eu tive sorte agora Porque o outro spawnou Meio que rápido Mas ó A ideia É o seguinte Nossa Deixa eu colocar mais ponto aqui Coisa boa Vamos pegar aqui ó Nossa Já tô quase level 200 Mas a ideia é o seguinte Tem que esperar spawnar Spawnou O outro tá aqui Beleza Vamos lá pra cá Ó Chama Chama no Jones Nesses três aqui ó O outro ficou preso lá Já Vem cá Ô Ô Zé feinho Ó Os dois Vem pra cá O bom é sempre tentar juntar eles Porque daí você consegue dar dano em todos Tá Tipo Não fazer igual eu tentei fazer eles Tipo Ficar batendo num Depois ir batendo no outro Não Perca de tempo tá Então ó Eu vou derrotar esses dois No tempo que eu derroto esses dois Muito provável que os outros spawne lá Igual tá spawnando Então eu só derroto eles três E a missão vai ser concluída Aqui ó É só eu chamar esse daqui pra cá Que ele consegue passar por ali E tá de boa Já deve tá vindo aqui Boa Então eu posso até Usar uma habilidadezinha aqui ó Porque essa daqui eu posso Tá batendo com a capacidade Tá carinha e é mais dano E mech moleque Só vambora As coisas aqui na prisão São um pouco diferentes Porque a gente começa a ter algumas missões diferentes Por exemplo Eu já posso vir aqui de vez em quando E derrotar alguns bosses Que é interessante Até porque eles tem um sistema de spaw diferente Tem uns que são mais rápidos Outros que são mais lentos Mas é legal porque que os bosses Eles são single target Então tipo assim A gente pode usar e abusar das habilidades né Então aqui ó Já posso usar o dodovsk Cadê? Cair eu já posso jogar aqui o z E cara As habilidades da light Elas são bem seguras assim Pra você ficar usando Você pode usar elas E provavelmente você vai ficar de boa Só o C Que é o mais perigoso assim Mas mano Tu joga ele pra cima E você tipo Você dá um poder primeiro Tipo Você não chega perto Então tá de boa Ah Agora Essa daqui também Já é um pouco complicado Ó Ficou muito presinho lá Ô dó Mas eu vou ter que jogar ele pra longe Tá caralho A light é muito boa velho Na moral mano Ó Cara Essas habilidades é muito Danígera Elas dão muito dano Só essa daqui Que é meio Cara Eu confesso Que o que eu tava mais esperançoso Era essa habilidade aqui E olha Foi um choque de realidade Mas ó Agora que eu derrotei Eu posso simplesmente ignorar O boss né E voltar pras missões Que eu tô fazendo Já que eu já passei os prisioneiros Eu tô atualmente Aqui derrotando O Dangerous Prisioneiro Que é tipo Esses outros carinhas Esses aqui Eles são um pouquinho mais longe Do que os prisioneiros Então tipo assim Você tem que ter uma diferença Um pouco mais longa Pra poder derrotar eles Mas vale a pena Tá Eu tô fazendo mesmo Ai Não deu hit nele Oxi Cara Se eu pudesse bater Assim tranquilamente Nos bosses Eu derrotava eles Muito mais de boa Mas né Eita Por que que você saiu voando Assim Tem que tomar cuidado Em alguns lugares Eu não tinha testado Voar ainda Mas Você tem que tomar cuidado Porque tem alguns lugares Que tem tipo Meio que uma proteção Então né Mas ó Já tô derrotando muito rápido Você tá bem Já vindo pra cá E pronto Farma aqui de novo Quando o boss respawnar Vou Até eu derrotar todos os bosses dali No caso tem três Tem o Warden Tem o outro E tem o Dolph Eu não lembro que ficou o nome do outro Ai ai Mas tudo bem Vamos continuar o plano Onde tem três bosses Igual a gente tem aqui E o próximo É o Chef Warden Esse que eu tinha Esquecido o nome E bom Agora pelo menos A gente pode tentar derrotar ele Mais tranquilo Eita cadê ele Nossa eu mandei ele lá longe É óbvio que não ia acertar A minha habilidade Mandei ele lá Pra longe O Boke daqui Ninguém deles joga habilidade Tipo o único que vai jogar Umas habilidades É o Dolphus Mas eu não tenho level Por enquanto pra enfrentar ele Ele provavelmente Vai ser casca grossa Mas olha Eu já posso derrotar ele E derrotar o outro Os bosses aqui Eles spawnam muito rápido Porque antes Tinha essa paradinha De você tipo assim Ficar aqui upando Com os bosses Pô Pra valer a pena Eles tinham que spawnar rápido Mas mesmo assim Não é tão rápido assim não Se eu não me engano O Arden ali Ele demora uns 5 minutos Pra spawnar Tipo Não é instantâneo Igual os NPCs ali Tipo Os NPCs acho que demoram Tipo uns 10 segundos Alguma coisa assim Eu não sei Isso eu sei que é rápido Tá E bom Aqui pelo menos Eu daqui a pouco Vou ativar o outro Dodo de XP Que eu já tenho E a gente daqui a pouco Já tá chegando Mais uma hora aqui né E eu queria chegar Pelo menos No level 300 né Bom Se a gente tiver Muita rapidez Muita Deixa eu só colocar Agora o código Ó Aí eu fui colocar O código E usei Tá Não tem problema Eu vou voltar aqui Então tá de boa Vamos lá Só usar aqui Nossa Foi insta Bom Bom que eu posso pegar a missão E fazer a missão do Arden Pô Vale a pena Mano As missões de boss Geralmente são Dá um XPzinho Nice Então ó Já vamos lá E conforme o tempo tá passando Eu tô só aumentando As habilidades da 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 Light Então tá de boa Já joga aqui Já joga lá Olha eu não preciso Chegar perto Com as habilidades Nice demais 500 de dano Ah Se aquela lá tá dando 500 de dano Essa tá Mano Tem uma hora que para De funcionar Véi Qual que é a brisa Essa dá 500 Essa dá 600 Essa aqui tá Eu não tinha parado Pra pensar no dano De cada uma Essa daqui Se eu pegasse Todas essas Ó Pô Agora deu bastante Mano Agora vamos ver Essa daqui Ah é Obviamente né Que vai Não terminar os danos Pronto Agora os boss Foram com sucesso Daqui a pouco Eu já consigo derrotar O Doflas Acho que o Doflas Ele é 240 Só mais uma missão E a gente vai atrás dele E foi como eu falei Doflas Tô chegando Como se eu estivesse longe O cara tá aqui do lado Mas beleza O Doflas Já é mais complicado Como eu falei pra vocês Porque ele já é mais Danadinho né mano Eu não sei se o V Vai funcionar Então eu já vou jogar aqui Pra ver se funciona Aqui dentro E funciona O Doflas Ele já solta a habilidade Então ele é mais perigoso Tá Ó Já soltou uma habilidade ali A gente tem que tomar cuidado Eu vou tentar ficar O mais longe possível Bom que aqui ele não usa Tipo É Nada de De eu despertar Tipo Ele não tem a segunda vida Igual no outro mundo Que ele desperta lá E fica os berégo louco E aqui tá de boa Cara Não pega tudo Tá Não pega Já percebi isso Pega um bom pedaço Cara Eu tô conseguindo esquivar Muito bem Tipo A Light te dá Uma segurança imensa Tipo Como ela tem bastante stun Joga os cara Tipo Bem pra longe Nossa Joguei ele pro meu lado Calma aí Ela te dá uma segurança Muito grande Muito grande mesmo Nossa Desirei na hora Isso que eu chamo de sorte Ó Aqui dá pelo menos O primeiro dano Tá Minha energia Tá acabando Mas acho que eu Consegui derrotar Ai não Vacilei Eu achei que uma espadada Eu ia conseguir derrotar ele Bom Pelo menos uma habilidade aqui Já era Já volto com a Estabilidade cheia E ó Pronto Já foi Doflinha Tchau Tchau Daqui a pouco Nossa Cinco levels Com o Doflor Meu Mano Isso aqui foi muito bom Cara Não tem nem o que reclamar E eu acho que daqui Cinco levels Eu vou embora daqui também Pra minha próxima ilha Tipo Eu não vou mais perder tempo Indo diretamente Pros lugares Sem ter upado um pouquinho Pra poder pegar o efeito De Logia E olha só É A gente tem ainda Dezoito minutos Pra conseguir completar Essas Duas horas As duas primeiras horas Eu vou correr O máximo possível E tentar me dedicar O máximo Pra conseguir chegar Nos 300 Será que eu vou conseguir Pegar Isso de maestria Ah Deixa eu aproveitar Que eu tô aqui Na Na ilha do gelo E vou pegar o meu TP Cara Porque Já tá me agustiando Esqueci de pegar ele Aquela hora Agora eu tive que perder Um pouco de tempo aqui Mas beleza Já peguei o flash step Isso daqui mano É a salvação do mundo Porque olha Agora eu posso fazer isso aqui Ser livre Ser feliz E vamos embora Agora eu não tenho Mais dezoito minutos E sim dezessete Bom Vamos correr contra o tempo Porque agora É contra Os gladiadores Do amor Se bem que eles não são Muitos do amor não Né Mas eu errei aqui Será que dá pra chegar assim? Oh Dá Eu comecei Era dezoito e trinta e seis Ou seja Se a câmera me focar É A gente mais ou menos Ficou duas horas E essas duas horas Foram interruptas Né Eu não saí em nenhum momento Agora Eu não usei código De dobro de XP Por seis levels E provavelmente Eu vou pegar mais Esse level aqui agora Provavelmente Se eu tivesse com o dobro de XP Eu pegaria o dobro de level Ou seja Eu teria pegado o level 302 Nesse tempo que eu fiz Eu não quis usar Porque Eu vou precisar Me dar uma ausentada Porque a gente É Responsável Tem coisa pra fazer Mas eu teria Com certeza Pegado Pelo menos Se eu upei do Duzentos e Oitenta e seis Pro noventa e dois A gente usou Seis Leves Aí Daria doze Mais ou menos Aí a gente conseguiria Os trezentos Vai Então acho que Pelo menos O objetivo Que eu queria concluir Por enquanto Eu concluir Mas ainda Não chegamos Nem na metade Dos setecentos E olha só A gente é rápido Igual um foguete Agora é Vinte e duas e trinta e seis Vamos Celular me ajuda Aqui ó Vinte e duas e trinta e seis E A gente vai voltar Novamente Né Eu nem lembro Se tem uma outra ilha Ah tá Ilha Do vulcão Agora começa a brincadeira Essa É uma das ilhas Mais complicadas Que eu sinceramente Às vezes Tento Só Ignorar Porque é o seguinte Todos os NPCs aqui Na verdade todos não Mas alguns Eles É vamos ver se Esse aqui Ai O meu haki não tá funcionando Mas os NPCs daqui Eles tem um pequeno problema Tem alguns Que no caso Desse daqui Eles tem o haki Esse haki É uma complicação Porque o haki Ele ignora o efeito Da logia Esses são os únicos NPCs que tem Esse efeito aqui Então a gente Meio que tem que Ignorar eles E os que tem E os que estão com a espada Limpa A gente consegue Tipo assim É Ficar com eles de boa Então mano Eu não sei muito bem Como é que eu vou fazer aqui É Provavelmente eu vou usar O código de XP Né Porque eu não quero ficar aqui Perdendo tempo Mas cara Vai ser um lugar Meio complicado Pra ser bem sincero Gostaria de evitar aqui Né Mas Não tem muito o que fazer Né mano A gente não tem pra onde correr A gente tem que Assumir o BO Então eu tenho que tomar cuidado Né Ficar puxando os NPCs aqui Chegar bem pertinho Eu não tenho o haki Da observação Então é algo que Vai me atrapalhar um pouquinho Mas eu posso ir depois Ir atrás Ou eu posso ir agora Atrás do haki Da observação Mas é algo que vai acabar Me atrapalhando E tipo assim Não vai mudar Tanta coisa Vai me ajudar Obviamente Mas depois Não vai ser tão útil assim Bom Não sei qual é que vai ser Minha estratégia Eu por enquanto Vou ficar aqui E depois eu vejo O que eu faço Mas Vamos de derrotar ele E cara É triste Porque eu vou sair daqui Bem tarde Mas tudo bem Quando o NPC Que eu falei pra vocês Que tem o haki Ó Se eu ficar aqui Ele vai me dar um hitão Infelizmente eu vou de vala Tá Então Quando é um NPC assim O que que eu tô fazendo Eu basicamente Dou um hit Corro Né Eu espero Chego bem pertinho Né E daí eu faço Essa maracutaia Porque daí não dá tempo De ele me acertar E aí eu tô focando Em usar as habilidades Então eu uso o X Uso o Z Mesmo jogando longe É o que eu tenho É o que eu tenho Tá ligado Eu não posso muito Querer outra coisa Então né Agora o X já voltou Por exemplo Eu posso jogar o X Aí Beleza Derrotamos aqui Esse daqui Que não tem nada Ó Tá vendo O meu efeito O meu efeito da logueia Vai funcionar Então esse daqui Eu posso já derrotar Mais de boa E no caso Eles são aleatórios Tá Tipo Pode É 50-50 Pode aparecer Com haki Ou sem haki Quando parece Sem haki É só vir aqui Derrotar eles De boa Então assim A gente ainda tem Essa vantagem Mas né Não é É bom e ruim Essa é a ilha Aqui no primeiro mundo Mais odiado por todos Mas vai dar certo Eu queria dizer Pra vocês Que meu nível de estresse Aqui tá descomunal Cara Meu Eu tô ficando Muito estressado Tentando derrotar Os NPCs daqui Eu tô gastando Os códigos De XP a rodo E bom Agora eu tenho Que derrotar o boss Então já vamos lá Já Já vamos usar Isso aqui Já vamos derrotar O boss A gente não pode Ficar perdendo tempo Então Não vou ficar Aqui marcando Sopa Não Vou ficar Usando as habilidades E só no XSQ dele Mano Eu não vou ficar Chegando perto dele Não É isso Eu usei Aqui Acho que ele não Viu Até mim Não Pô Eu Capotei Ele E ele Me deu Ah não Ah não Tá de sacanagem Que é a minha cara Cara velho Qual que é a probabilidade De isso acontecer Ele foi dar um negócio Capotou Mano Capotou O Corsa Ali Não Cara Isso aí É sacanagem Nossa Esse ataque ficou sensacional Ele vai jogar O ataque dele Vai Vamos aqui Usa isso Aí a gente Já usa Cara O negócio Não pega Porque Tem a proteção Do vulcão Ali em cima Que sacanagem Toma Pelo menos Já finalizei ele Vou ganhar uns 4 levels de XP 4 levels Tá bom Já ajuda Porque pra sair daqui Pelo menos Eu tenho que estar Level 380 Ai Ai meu Deus do céu Nem acredito Mano Nossa Mesmo que eu não tenha O efeito Logia O que eu mais quero É sair dessa ilha Eu sei que eu tô Começando agora O caminho final Eu agora Basicamente Vou pra ilha Lá dos Homem Peixe Que fica no fundo do mar Depois disso Eu vou voltar Pra Skypiea O Skypiea V2 Que fica lá em cima E depois disso Só a última ilha Que no caso É a fonte Mas cara Eu não aguento mais Ficar naquela ilha É muito triste Você ficar ali Pelo menos agora Eu lá na Não vou ter mais problema Com o haki do armamento Até porque Ficar Nossa No vulcão É totalmente estressante Cara Tem gente que eu conheço Que parou de jogar ali Por causa do vulcão Eu quase fui uma delas Pra falar a verdade Quando eu comecei a jogar Eu tinha abandonado Eu não quis ficar no vulcão Eu particularmente Preferi o pau em outro lugar Mas isso também Vem um pouco Da minha teimosia Tem dois códigos De resetar os status Eu deveria ter trocado Meus status Aumentado um pouco A minha vida Até porque Aí eu não iria Tomar hit kill Conseguiria derrotar mais fácil Só que Eu ia demorar um pouquinho Mais pra derrotar Mas isso assim Eu queria manter o padrão E continuar Agora eu vou chegar Aqui no fundo do oceano E eu ainda vou tomar Hit dos NPCs Então Eu preciso Ser esperto Mas pelo menos Eles não são tão complicados Eu acho igual os outros Tipo eu já tava ficando bravo Com os NPCs ali Do vulcão Porque que pelo fato De eu não tá com a logia Tão upada Quando eu não tá com Level tão alto A minha logia Não está funcionando Eu tenho praticamente Certeza disso Então eu já vou pegar Aqui ó Já vou arrastar Uns três E daí a gente Já faz o que ó Já chama aqui ó Vai Eu usei minha habilidade Não quis ir O que que tá acontecendo Tá vendo Tipo Se eu tivesse com a logia Esses ataques Eu não tomo Tá Então isso daí Me despreocupa menos Mas cara Eu usei Aqui não funciona Ah tá Agora eu não consigo usar Porque tá carregando Mas tipo Eu tinha Eu entendi Bom Eu também tenho que tomar cuidado Com os ataques Que ele Que ele Ah Começou Eu lembrei que aqui Tem essa parede invisível Pronto Daqui Beleza Vamos fazer de novo A mesma coisa Nossa Aqui tem quatro Vai ficar faltando só um Que pena Vamos lá Eu já fiz aqui Nossa Deixou a vidinha no amarelo Eita Pega Tá Beleza Só vai faltar Isso daqui Isso daqui Eu vou usar uma habilidade Agora Eu só preciso pegar Um código de XP Mano Porque usando o código de XP Eu vou poder Pegar um level Bem mais alto Aqui Ficar bem mais tranquilo E Faltam Onze minutos Pra dar Três horas Três horas Três horas Não Quatro horas Meu Deus do céu O tempo Não Pera É não Vai dar três horas Ah Ainda tá tranquilo Eu acho né Eu ainda tô Um Sem levels a mais Então tá de boa Bom Vem cá Porque tipo assim Eu tenho uma média De 100 levels Por Por hora Então né Vamos ver se com 380 tá funcionando Não Ai quantos levels Eu acho que aqui eu já tenho que upar uns 8 levels de diferença Bom De qualquer forma Eu vou ter que fazer mais uma missão Pra poder tá funcionando Mas cara Agora a gente vai realmente Completar a terceira hora Então Eu tô de boa Tô de boa Tá suave Só de De ter continuado o ritmo Eu sei que dá pra melhorar nos próximos aí Quando eu conseguir o efeito loguei aqui Eu sei que os paces vão ficar melhor Eu upei 10 levels a mais do que pede Pra poder começar a missão dos próximos Fishmen ali Na verdade os Fishmen comandos né Que tipo Eles são um pouquinho mais fortes Cara Tá sendo uma delícia finalmente farmar aqui Esse aqui Eu acho que é um dos meus locais favoritos de farm Eu simplesmente adoro farmar aqui mano Sem Velho É muito mais De boa Mais fácil Eu já conheço onde tá os NPCs Ó Não tô mudando Ai Parece que eu tô até no céu É uma provocação né A gente passa lá pelo vulcão Você lasca inteiro Pra daí a gente chegar aqui Só aproveitar a parte boa Bom Pelo menos aqui né É desse jeito que eu falo Você derrota 3-3 E depois derrota um ali Que tá safe do base Então mano Só aproveitar Usar aqui a minha lightzinha Melhor fruta De Pra upar aqui no primeiro mundo E vambora Agora sim As precauções devidas Estão sendo tomadas Eu já liberei o suficiente Pra ir pra Skylands Que no caso seria Pra ir pro Skypiea V2 E eu já tomei o devido cuidado De simplesmente pegar Pelo menos 10 maestria a mais Não sei se vai ser o suficiente Mas eu acredito que sim Aqui no segundo mundo Você... No primeiro né Eu já tô pensando lá no futuro Você não precisa muito De ter Muita maestria a mais né Então eu fico mais preocupado E olha só A gente tá totalizando Daqui a pouco Daqui 20 minutos A gente totaliza 4 horas Bom Por enquanto eu acho Que eu tô com um desempenho Bem bom ainda Com esses 20 minutos Eu quero ver se pelo menos Eu pego em 550 Vamos ver Pra gente tentar finalizar isso Em 5 horas Que eu acho que é um tempo ótimo Bom Não sei se vai dar certo né Mas eu acho que a gente Ó No corre O bom que eu já tô chegando Aqui logo no... Mano Isso é muito... Cara Eu até agora não consigo Mano Tipo Vocês vão falar Ah Mas cara É muito bom você poder voar Muito, muito bom Ó Meu hack aumentou Não Achei que meu hack tinha aumentado Alguma coisa Aumentou Feia nada Cara O legal que é que Pera Não Ah tá É aqui o segundo né Isso Pera Não Oxi Mentira Que eu fiquei todo esse... Nossa Mentira Que eu fiquei todo esse... Nossa Ih rapaz My bad Eu já tô é aqui mano Nossa Aqui é bem mais... Tá Deixa eu ver se o meu... Tá Tá funcionando Gode demais Então pelo menos isso Caramba mano Aqui já fica bem mais fácil Tipo Eu gosto muito de voar aqui em Skypeia Acho muito fácil mano Bom Pelo menos isso né A gente ia ter Skypeia Melhor ainda Nossa Eu achei que ia demorar mais Mas cara Eu tô vendo que esses... Level Nossa Eu quero ver quanto que eu vou estar daqui 20 minutos mano Porque ó Aqui eu vou upar de boica De boica Aqui o papai já tem os macetes mano As... As de best forma de upar aqui em Skypeia Vem comigo meu parceiro aqui ó A gente já vai finalizar mais 20 minutos Eu vou até pegar a missão ali Ih Finalizou Agora eu finalizo rapaz E foi quase mano Na trave Eu tô level 549 E aqui no relógio acabou de dar o horário que eu falei pra vocês Ou seja Completamos 4 horas já Desde quando a gente começou Eu tô particularmente muito feliz com o meu resultado E acho que a gente tá conseguindo fluir bem Eu só tenho que tomar questão Cuidado né Que essas coisas de... Da logueia tá funcionando Então eu simplesmente... Teve uma hora que eu perdi um pouquinho de tempo Porque eu vim aqui Porque eu tinha esquecido que a minha logueia não tava funcionando E a gente precisa ativar a logueia né É... A logueia da fruta Com um level maior do que o... 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 O NPC é Mas não tem problema A Light ela tá sendo muito boa pra mim Cara A movimentação dela é incrível Eu não tenho nem o que questionar E as habilidades dela Por incrível que pareça Dão muito dano Muito dano mesmo Então tipo assim Ajuda demais Caso por exemplo Eu queira fazer um combo aqui ó É... Se eu quiser ó Simplesmente fazer isso aqui Já jogar uns... Um Xzinho aqui ó E pow Você praticamente derrota O problema que eu tô percebendo Que o X dela Não tá muito funcional não tá Isso é uma das coisas Que o pessoal do Blocks Flits aqui Tinha que arrumar Porque pro X funcionar Você tem que tá bem perto do inimigo E tem hora que ele para de funcionar Tipo agora ó Ele para ó Do nada Tipo literalmente para Mas tem uns ataques Que dá muito dano Tipo o Z e o X dá muito dano E o V também dá bastante dano Cara São habilidades incríveis Mas ó Finalizei ele tipo Com um combo muito básico Mas meu Muito bom Eu particularmente Não tenho que reclamar da Light Ainda mais que você... Eu upando apenas a espada Mano olha isso Eu dou muito dano Tipo uma espadada Dá 1.142 de dano Eu tô literalmente levando as limpeças Muito rápido Então caso você queira O mais rápido possível Esse é o caminho Antes das 5 horas Eu tô level 638 E eu já vou partir pra fonte Deixa eu só ver pra qual lugar vai me levar Né? E... Eu já tô indo pra lá Tô 638 Ainda tem um pouquinho de dobro de XP ali Mas a gente tem mais ou menos 14... 24 minutos pra conseguir pegar o level 700 Não sei se isso vai ser possível Até porque lá na última ilha Se eu for derrotar os últimos NPCs Eles tem haki Então é algo que já complica um pouco a situação aí Eu não sei se é melhor eu cair Não sei É porque eu tô indo na distância meio que na diagonal Não tô indo tão rápido assim não Vou esperar cair no oceano E daí eu vou reto assim Que eu acho que vai mais rápido Porque na diagonal assim Demora tanto pra descer Tanto pra cair Então é melhor a gente ir desse jeito Caramba, a Skypie Acho que fica do outro lado Né? Ah tá É porque eu caí da Skypie superior, né? É, eu acho que faz sentido Bom Já tamo indo Pelo menos assim Tá bem mais rápido E cara Despertar a Light Cara Nossa, mano Eu queria Pensou a gente fazer um V2 E ir despertando a Light Nossa Ia ser muito doideira Muito doideira Nossa Se vocês quiserem Já vou falando Dos 700 ao 1400 Já comenta aí Que nós aqui é bala Nossa Gostei pra caramba de um Paco com a Light Já tô falando isso já Porque eu tô me adiantando aqui Bicho, bicho feroz Tá Já tô chegando aqui na No Na fonte, né? Water 7 Cara, eu gosto bastante desse arco Acho muito legal Mas eu tô chegando aqui Como eu falei pra vocês Eu acho que eu vou ficar mais focado Nesses Galilei aqui Eu tô 3 levels a mais Tá Aqui tá funcionando Cara Eu já nem tô mais me preocupando Em juntar os NPCs Por quê? Porque, cara Eu elimino tão rápido Que o tempo que eu demoro juntando eles Não vale a pena, entendeu? Então eu prefiro ficar Tipo, derrotando um por vez Igual eu tô derrotando aqui agora É... Vocês podem ver que dá mais ou menos o tempo Então não... Não tem muito pra me preocupar Eu tô preferindo, tipo, literalmente Fazer mais desse jeito Do que do outro Ó, o outro já spawnou aqui Então, tipo, tá super de boa Agora provavelmente eu vou ganhar bem mais XP, né? Vamos ver o que que... Esses 22 minutos ainda que nos espera E o que que nos aguarda E como eu falei Os NPCs que ficam aqui Eles tem haki do armamento Então eu não vou acabar o pano neles, tá? Eu vou ignorar esses daqui, ó Aqui, ó Eles tem haki Sempre vão ter haki Não existe a probabilidade de não ter Então aqui, cara Não vale nem a pena o estresse, tá ligado? Fica só o pano nesse aqui E vai embora É, rapaziada Deu aqui... Cara, é... 1h36 Vocês podem ver aí no relógio E, mano Eu tentei Mas ficou faltando apenas 4 leves Se eu tivesse feito alguma coisinha aí Mais rápido que eu sei que eu enrolei Eu teria conseguido em menos de 5 horas, né? Ainda vou ser bem honesto, né? Quando eu comecei a realmente a fazer as coisas Tipo, já tinha passado um tempinho Então talvez, assim Se a gente for colocar a mesma verdade Eu consegui completar em 5 horas Pra mim isso é um recorde Porque, tipo, eu nunca tinha tentado rushar tão rápido E eu sabia que talvez com a Lite Isso seria possível, né? Porque a Lite aí é a melhor logueia E, mano, estamos 699 E o próximo level já vai ser o level daqueles piques, né, mano? O level que vai levar a gente pro próximo mundo E completar esse desafio insano Da gente conseguir upar do 1 ao 700 usando a nova Lite, né? Porque, cara, é muito cômico isso, né? Porque eu gravei quando ela ainda era antiguinha daquele jeito, né? Agora ela tá novinha, bonita E, mano, cara, muito feliz mesmo de ter conseguido E agora é só a gente finalizar mais 3 desse aqui Cara, eu queria muito derrotar o Frank Vou tentar derrotar o Frank aqui pra ver como é que é E, meus amigos, o objetivo concluído Level 701 Mais do que 700, 701 E agora eu ainda vou derrotar o Frank Né? O Cibar... Frank E vamos embora Deixa eu pegar aqui certinho E a gente já vai lá derrotar o bicholengo, né, mano? Primeira habilidade que eu já vou usar Eita, ele tropicou ali que eu no chão, mano Já vou usar essa habilidade aqui Porque, né, vocês já estão ligados Ela é que mais demora pra voltar, ó Já vamos jogar o Frank lá pra longe Eu tenho que tomar cuidado pra não levar nenhum hit, né? Cara, é engraçado que meu estilo de luta tá... Tipo, um de maestria, né, mano? Nada mais me abala Eu tenho que tomar cuidado Porque, cara, vou dizer bem a verdade Tomar um hit do Frank aqui é a coisa mais fácil do mundo, tá? Ele é um ciborgue Ai, tomei Nossa, esquivei na hora H Ranquei metade da vida dele Cara, eu só não queria... Ai, eu tô com pouquíssima energia Tá, eu vou ter que tomar cuidado Jogar ele pra longe O pior é que usando essas habilidades A minha energia, ela não... Ela não recarrega Então eu tenho que tomar cuidado, mano Eu vou ter que ficar correndo Vou tentar jogar ele pra fora Aí, joguei Ele vai voltar ali, beleza Não, tomei Eu ia dizer no último segundo Essa daqui foi bonita, hein? Tá, eu acho que eu não tenho habilidade suficiente ainda Pra poder derrotar ele Vou dar uns dash aqui Imaginei que ele ia soltar algumas coisas Eu acho que mais um Z E um X aqui Bem lançado Se pegar todo o dano Não, não pegou, né? Óbvio Pra variar Mas, cara Eu tenho que... Não, mano Spawnou a árvore do nada Pera Dibrei aqui o Frank E agora já era Frankzinho derrotado com sucesso E, mano, nada melhor do que o Papo 700 Da melhor forma possível Não, 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 não